E aí galera, beleza? Aqui ainda falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a gravar qualquer coisa de qualquer console, de televisão, de tudo, tudo por HDMI Porque é o seguinte, existe uma coisa agora que se chama trava HDCP, por exemplo no Playstation 3 existe isso No Playstation 4 existe, mas tem como você desativar pelo menu E existe em televisão a cabo, existe em Blu-ray, existe em tudo, velho E aí dá pra quebrar essa trava e é muito fácil e eu quero ensinar pra vocês como que vocês vão fazer para quebrar esta travinha Beleza? É muito simples, é muito prático e a funcionalidade é muito boa e o segredo está... Eu perdi? Eu perdi? Não, não perdi E o segredo está nesta placa aqui de captura, a Vermedia SD Recorder 130, tá pessoal? Essa placa aqui está sensacional, não foi patrocinada, eu comprei essa placa Eu vi o vídeo de alguns amigos meus fazendo isso aqui que eu vou ensinar pra vocês agora E eu comprei ela porque isso aqui é muito prático, ela grava por dispositivo de USB, certo? Então você coloca um negocinho aqui, eu estou com a placa já aberta, isso aqui não é um unboxing E você pode, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui a frente da placa E eu consigo gravar, eu tenho que dar um clique aqui na tela da câmera para o foco ir certo, pessoal Mas só para vocês terem noção, eu consigo... Puta, o foco não está pegando mesmo, sério? Que maldade de foco Que maldade de foco, deixa eu aproximar mais assim, porque aí o foco pega, pera aí Ó, está aqui ó o foco, pode ir lá foco, pode pegar Vamos ver, vamos ver... mais ou menos, né? Mais ou menos porque eu estou balançando a placa E enfim, pessoal, você pode gravar direto no dispositivo externo USB E ela é mega prática e a grande diferencial dela é exatamente que ela pode quebrar travas HDCP Tá, eu vou ensinar vocês como fazer isso, porque você precisa fazer uma leve modificação na placa E até por isso que eu não peguei de patrocinador Um patrocinador não me enviaria a placa, ficaria feliz sabendo que eu abri a placa Então essa eu comprei mesmo O link vai estar aí na descrição para que vocês possam comprar também Para quem quer ter um canal, para quem quer fazer gravação Cara, isso aqui é legal, porque ela substitui uma coisa que tinha na minha infância E que hoje em dia não tem mais, que era o VHS Eu gravava, às vezes, sei lá, ia passar um filme ou um programa de madrugada E eu queria assistir ele, mas não queria assistir naquele horário Então eu colocava o VHS para gravar E vocês estão ligados o que eu assistia, né, nesse horário? Mas enfim, e hoje em dia não dá mais Por causa dessa trava HDCP E eu vou ensinar vocês a quebrar essa trava Ah, Patife, mas... É, como é que é a lei? Como é que funciona esse bagulho e tal? É o seguinte, velho, o equipamento é meu Eu posso fazer o que eu quiser com ele, a lei não tem nada a ver com isso Eu posso gravar um programa da TV E vender um DVD para o meu amigo? Não posso, galera, isso é pirataria Você não pode fazer pirataria Agora, você não tem motivo porque você não pode gravar Um programa que você queira assistir E manter para você Um programa que passou na TV Ou eu quero gravar uma gameplay na casa de um amigo E aí o Playstation 3 tem uma trava HDCP Eu não posso gravar Então eu vou ensinar vocês a ultrapassar isso Beleza? É o seguinte Aqui embaixo, então, a gente tem O... Quatro borrachinhas embaixo dela, certo? Vocês estão vendo duas aqui em cima sem a borrachinha E duas aqui embaixo com a borrachinha, tá? Você vai arrancar essa borrachinha Eu vou arrancar aqui para vocês no vídeo mesmo Para vocês verem que é bem fácil, tá? Então você vai... Com a unha mesmo, ó Sem precisar de nada Se você tiver, tipo, uma chavinha e tudo mais Ajuda, mas ó Eu vou na unha mesmo, ó Tô só descascando a borrachinha, certo? Você vai tirar essa borrachinha aqui, ó Tá vendo que tá saindo a borrachinha, ó? Tirei a borrachinha Tá aqui, ó Ela grudou no meu dedo já Tem uma cola bem bacana Como você vai fazer isso aqui só uma vez Não vai desgastar nem nada E ali embaixo tem o preguinho Que a gente vai ter que desparafusar, tá? Eu não sei que chave que é essa Eu peguei emprestado com o meu zelador Mas é uma chave que, enfim Ela é fininha e ela pega esse parafuso direitinho Acho que vou ter que colocar a placa na minha cara Assim, para o foco não ficar no meu rosto Mas enfim, então Com esse negocinho aqui Ah, coisas que você vai precisar Para fazer esse negócio que eu vou ensinar Então, além da chave para abrir a placa Além da placa que você vai fazer a modificação Você precisa disso aqui Que é um jumper Eu vou pegar um azulzinho aqui Cara, isso aqui vende em qualquer lojinha de elétrica Custa tipo centavos, tá ligado? Eu não sei nem se vai dar para ver Deixa eu ver se eu estou colocando assim na minha mão Se vai ser possível vocês enxergarem Vai lá, foco Pega foco Pega foco Vamos ver Vamos ver se vai pegar Eu quero aqui o foco Pegou, ó Esse é o jumper, certo? O que ele tem? Ele tem tipo uma entradinha Como vocês podem ver aí Né? E a gente vai encaixar isso aqui dentro da placa Outra coisa que você vai precisar É de um pendrive Um pendrive qualquer Um pendrive comum Por quê? Com esse pendrive você vai instalar um firmware modificado Eu vou deixar o link também aí na descrição, tá? E você vai colocar esse firmware modificado nessa placa Para que ela possa gravar então sem HDCP Agora eu vou tirar a última borrachinha E a gente vai desparafusar ela Cara, é muito tranquila Essa placa também ela vem com controle, tá? Então, isso aqui para você gravar também é ótimo Porque você pode tirar print de uma imagem e tal Sei lá, normalmente no Twitter o pessoal, por exemplo, fica assistindo o debate E quer tirar foto Tipo, que nem estava no debate da presidência O pessoal queria ficar tirando foto para fazer meme e tal Então essa placa vai te permitir fazer tudo isso, tá ligado? Eu gosto bastante dela Essa funcionalidade me atraiu bastante É uma coisa que faltava no meu setup Principalmente por ela ser Por eu conseguir gravar pelo USB dela e ser sensacional Bom, beleza Soltei os quatro Agora eu tenho que desparafusar Eu não sou um cara muito habilidoso com essas coisas Mas é bem simplesinho Se você tiver com a chave certa Eu não sei qual chave que é, gente Me perdoa Parece que é a Philips comum Mas eu acho que tem tamanho Porque eu estava com uma Philips aqui em casa E aí ela estava espanada, tá ligado? E aí eu não conseguia pegar o negócio Olha, eu estou soltando aqui então o primeiro parafusinho É bem tranquilo E aí você só vem aqui e pum A minha não tem imã Se a sua for daquelas que tem um imã na ponta É ainda mais fácil Então mais uma vez aqui eu vou abrir a outra chavinha Eu sou meio ruim com essas coisas aqui, tá? Eu não tenho muita habilidade com Como é que fala? Com ferramentas e parafusos, etc Eu sou um moleque dos videogames e tal Então, mas eu acho que Se até eu consigo fazer esse negócio Quer dizer que você também consegue, filho Então fica tranquilo É até bom saber que eu prego do jeito que eu sou Eu consigo fazer isso aqui Eu estou usando a chave para ficar bonito também Porque daria para tirar isso aqui com uma faquinha de ponta, tá ligado? Eu cheguei até a testar uma faquinha de ponta Para ver se rolava Dependendo da faca, funciona, né? Testei com duas facas Teve uma que não pegava E teve outra que pegou tranquilamente A ideia aqui, galera É fazer vocês economizarem Tem outros jeitos de quebrar a trava HDCP? Tem Mas não são práticos E não são tão funcionais quanto esse aqui E não são tão baratos, né? Porque você precisa quebrar a placa E de uma plaquinha de captura de qualquer maneira Beleza Soltei os quatro parafusos, certo? Então agora a gente vai abrir ela Eu vou deixar aqui a parte da frente virada para vocês, ok? E a gente vai abrir ela aqui Tem que pôr um pouquinho de força aqui Mas tem que na verdade mais pegar no lugar certo Pera aí que eu não estou conseguindo Aguentei a mão aí Eita porra Não escapa não, filha Tem que tomar cuidado Porque se eu abrir muito bruscamente Eu quebro ela, né? Eu não posso quebrar a placa, né, jovens? Foi caro, foi carinha Mas vale a pena Ah, consegui Beleza, ó Soltei aqui, puxei aqui no cantinho E abri ela, ó Então Opa, soltou Beleza, então Ai, o infravermelho dela está saindo Normal, o infravermelho encaixa aqui na frente Beleza Então esse aqui é a plaquinha Certo? Então a gente tem aqui USB Tem toda a bagaceira aqui, tá? A placa é uma placa só Eu estou com o dedo no USB Para que ela não solte, tá? Para vocês verem E aí, ó Esse é o negocinho dela Então Aqui vocês tem, por exemplo Perto da bateria Aliás, por exemplo, não É o mais importante Então, independente de tudo Você vai tentar não mexer muito Mas o mais importante É que aqui perto da bateria, ó Tem Eu vou tentar Cara, desse ladinho aqui, ó A minha A ponta do meu dedo está apontando para o lugar Ele tem uma Ele tem duas travinhas, ó Tá vendo aqui, ó Meu dedo está em cima Pera aí, ó Do lado da bateria aqui, ó Estão vendo esses dois metaisinhos aqui, ó Esses metalzinhos São onde você vai colocar o jumper, certo? Então eu vou pegar o jumperzinho azul Porque eu estou lá Eu preciso olhar para fazer isso aqui Porque senão vai dar merda E você vai encaixar esse jumperzinho Na placa, beleza? Então vai ficar assim, ó Deixa eu ver se eu consigo filmar para vocês Pera aí, ó Então, ó Estou aqui com o jumper, certo? Vocês estão vendo o jumperzinho azul aqui, ó Eu peguei o azul exatamente para chamar mais atenção E aí você vai só botar uma pressãozinha Ele vai encaixar e vai ficar assim, ó Beleza? Cara, é só isso E agora é instalar o firmware O firmware ele instala pelo próprio software, tá? Então... Pera aí Deixa eu ver se está encaixadinho aqui Beleza Então entrou agora É o lugar onde estavam aquelas travinhas, então, tá? O jumpzinho azul Eu vou fechar a placa, certo? Parafusar ela novamente Com muito cuidado também Para você não perder lá O negocinho do infravermelho Que saiu aqui Eu acho que é normal ele sair, tá? E... É muito tranquilo, galera Instalar isso aqui Mano, vale muito a pena Porque, caralho Esse negócio de trava é muito chato, mano E, na verdade As empresas Normalmente elas colocam essas travas Para te obrigar A ficar contratando serviço de gravação, tá ligado? É mó roubo essa porra Então, se você tem como fazer isso na sua casa Como eu falei O produto é meu Então não é crime modificar ele Eu comprei Não tenho patrocinador Então não tem ninguém para ficar ofendido com essa porra Tipo, ah, olha Patife abriu a placa da Vermídia ali Foda-se Eu comprei, caralho Não tem ninguém me pagando Ninguém me deu essa porra E... Então, assim O produto é seu, cara É aquele negócio O Andy Léo, no vídeo dele Ele também ensinou isso aqui Ele fala um bagulho muito sábio Ele fala Mano, você pode comprar um carro Certo? Você comprou um carro lá Preto Aí você quer deixar ele Você quer pintar ele de rosa Com bolinhas vermelhas Você pode pintar ele rosa Com as bolinhas vermelhas Você pode sair de casa com ele? Não Você não pode usar ele na rua Mas você pode sim sair E aí fica o negócio, pessoal Você não vai utilizar isso aqui para o mal, né? Porque, como a gente sabe As empresas de games, por exemplo Elas legalizam o uso de imagem e tal Ou se você quiser gravar um filme Que vai para elas passar Ai, tipo Vai passar muito tarde Ou você quer, sei lá Você chega e você quer Ou você vai trabalhar No horário do programa de TV Lá do Daniel Gentili, tá ligado? E você quer gravar o programa Para assistir depois, velho É, por isso é que normalmente As empresas disponibilizam na internet Mas, enfim Cara, é a sua casa Você pode fazer o que você quiser Então isso aqui não vai te dar problema nenhum Quer dizer, o mais difícil Agora vai ser realmente encaixar isso aqui Mas eu acho que eu já consegui Já Aí, foi Aí, caralho É difícil encaixar Mas, beleza Ele faz um clac, clac E já encaixei Eu já montei Eu vou colocar os parafusos Obviamente, para ficar mais seguro Beleza? E aí, instalar o firmware Que o link está na descrição Muito boiada Você vai conseguir Agora assistir tudo Sem ter dores de cabeça Com a trava HDCP Tranquilo? Você pode gravar tudo Num pendrive Gera arquivos pequenininhos É muito maneira Só falta agora instalar o driver E já vai estar redondamente Funcionando Tá, pessoal? Eu, na verdade A grande verdade de tudo também É que eu já tinha feito isso uma vez Eu já testei antes de trazer o tutorial Então, o driver já está instalado Eu só tirei o jumper Para recolocar E aí, já está tudo Redondamente lindo Beleza? O legal dela é que você não precisa de um PC Para executar ela também Ela tem interface na televisão direto E por lá você já grava E assim você derruba todas as travas HDCP Eu já expliquei a parte legal aqui Eu não sou advogado Nem nada do tipo Então, enfim Não venho encher o saco depois Mas como eu falei Isso não é um incentivo à pirataria Não pirateia em conteúdo Nem nada do tipo Filme, whatever O que for Realmente é para uso pessoal Para você utilizar Na sua casa E eu não me responsabilizo Pelo seu uso Por isso aqui Ah, porra Eu usei porque eu passei Não, não Negativo Eu estou ensinando A otimizar o seu equipamento E não a fazer cagada Então, não venha me culpar Por fazer cagadas, jovem E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Eu estou muito feliz Com a minha aquisição Como eu falei Foi um pouquinho Não é muito barata Mas é uma puta placa Grava em 1080p Grava com uma qualidade absurda Não vai ter dor de cabeça Com HDCP Que é um saco de resolver Que é caro Para você comprar um splitter Ou coisa do tipo Você resolve tudo diretamente Com a placa Ah, só mostrando para vocês aqui Eu estou parafusando Mas se você colocar a borrachinha de novo Ela encaixa Perfeitamente Beleza, ó Só coloquei a borrachinha Ela já ficou Está vendo Está com o parafusito ali de baixo Já era E isso aqui você pode deixar ela E tal Para ela ter aquela elevaçãozinha básica Pessoal Assim que vamos terminando mais esse vídeo Espero que tenham gostado Espero que isso ajude vocês Vai me ajudar bastante A aquisição dessa placa Vai ajudar o canal Então é isso aí Links na descrição do firmware Que você precisa instalar Pelo software E é isso aí Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Pati E até a próxima E valeu